Quem produz mais, prospera mais na carreira. Quem não produz, não pode ficar no serviço público. Agora, não é todo mundo que não produz. Eu diria que 90%, talvez em alguns municípios do Brasil, 70, 80, trabalham muito. Mas a turmaia tem um percentual que não faz absolutamente nada. O mundo mudou, a realidade mudou. E nós vamos buscar essa nova adequação, esse novo formato para o serviço público no Brasil. Encerro falando do deputado Kim Kataguiri. Não me deu aqui autorização, mas eu tenho que falar. Essa reforma, relator Arthur Maia, ela tem que atingir desde a zeladora, da enfermeira, até o ministro. É todos, inclusive nós parlamentares. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Tenho certeza que nós não temos aqui. Porque o executivo não mandou, excepcionalizou, por preocupação com o vício de origem, os diplomatas, os ministros, o MP, o judiciário, os parlamentares. Mas o deputado Kim Kataguiri está colhendo a assinatura, faltam 19, para apresentar uma emenda para incluir todos. O que eu acho justo. Todos têm que fazer parte dessa reforma. Se tem que fazer sacrifício, não é só o pequeno não, é o grande. O deputado Kim Kataguiri, até três minutos. Presidente, primeiro agradecer a deferência do deputado Darcy de Matos e dizer que a reforma administrativa, na minha visão, tem de ser principalmente para acabar com essa estrutura perversa do Estado brasileiro que saqueia pobre para dar para rico. Um por cento mais rico do Brasil é quem recebe mais de 28 mil reais. Juiz, promotor, deputado, senador, ministro de Estado. E a reforma precisa começar pelo topo. Senão, não é reforma. Senão, é rasteira na base do funcionalismo público. E não é isso que se busca fazer nessa comissão. Tenham as emendas chamadas antiprivilégio para incluir todos dentro da reforma administrativa. Poder legislativo tem que estar dentro da reforma administrativa. Militares também têm que estar dentro da reforma administrativa. A gente não pode aceitar corporativismo por parte do presidente da República, que sempre busca proteger aqueles que fazem parte do seu núcleo duro, do seu eleitorado. E, aliás, a gente também não pode permitir, presidente, por mais que eu seja a favor de uma reestruturação completa do Estado brasileiro, que a gente acabe com essa estrutura de transferência de renda do pobre para o rico, que, como a PEC hoje, infelizmente determina, se abra cargo comissionado até para função técnica. Hoje, funções políticas de chefia de estratégia, deputado Arthur Maia, já podem ser nomeadas. O ministro de Estado já é nomeado. Um diretor, um secretário, um superintendente já é nomeado. Agora, até o técnico que trabalha no ministério, até o técnico que trabalha, seja aqui na Câmara dos Deputados, também vai ser cargo comissionado. Isso é abrir margem para um cabidão de empregos que não é o objetivo dessa comissão. Tenho o dado aqui, presidente, de que mais de 8 mil, 8 mil juízes recebem acima de 100 mil reais por mês. É nesse topo, é nessa elite, que a gente precisa focar o nosso trabalho. Essa semana escreveu a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil para a Folha de São Paulo, criticando a minha emenda que acaba com férias de 60 dias para todas as carreiras, de todos os poderes, inclusive do Ministério Público. Ela diz que as férias de 60 dias são prerrogativa necessária para combater a corrupção, que ajudam na produtividade do judiciário e que haveria uma, aspas, diáspora no judiciário e no Ministério Público se não tivesse férias de 60 dias. É esse tipo de escárnio que a gente não pode continuar aceitando. A gente obriga o sujeito que tem um trabalho informal, ganha 413 reais por mês, que é 50% da população, a financiar o salário do juiz, para o juiz escrever artigo na Folha dizendo que as férias de 60 dias são fundamentais para combater a corrupção. Isso é absolutamente inaceitável, presidente. Esses privilégios que busco atacar nas emendas e no debate aqui da reforma administrativa. E por isso peço o apoio dos colegas. Como o deputado Darcy bem disse, faltam apenas 19 assinaturas para alcançar o apoiamento a essas quatro emendas que espero debater e levar em frente com o nobre relator deputado Arthur Maia, quem já parabenizo desde já.